No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 6 de agosto de 2018. E hoje é o Dia Internacional do Escotista. E o Dia Internacional dos Profissionais da Educação. E estes são os destaques desta segunda-feira. Metrô Rio pode ter concessão de três linhas suspensas. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inaugura a Clínica da Família na Cidade de Deus. Cartões de débito lideram o crescimento dos meios de pagamento em 2017. A Divulgacia-Geral da União pede suspensão de um decreto do governo de Roraima sobre imigrante. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara estado de emergência na Califórnia por causa de incêndios. Colômbia diz que a acusação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a Santos carece de base. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Uma pesquisa realizada pela empresa Ticketlog, responsável pela logística de postos de combustíveis em todo o país, apontou que o Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara, com cobrança média de R$ 4,99, igualada ao Acre e à frente de Minas Gerais, com preço de R$ 4,90. A manutenção dos preços elevados não surpreende especialistas no setor. Para o ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo e professor do Grupo de Economia da Energia da UFRJ, Hélder Queiroz, as propostas do governo passaram longe de surtir o efeito desejado. E ele afirma que o custo poderia estar menor do que o cobrado hoje. E a Prefeitura anunciou na última sexta-feira um pacote de novidades para melhorar o sistema de transportes do município do Rio de Janeiro. E o prefeito Marcelo Crivella afirmou que trata-se de uma nova maneira de se pensar no transporte da cidade. Crivella voltou a reforçar apenas a previsão de que 100% da frota vai estar climatizada até o final da sua gestão, em setembro de 2020. Entre as mudanças divulgadas estão Sinal de Wi-Fi, entradas de USB em cada assento para os usuários carregarem o celular e iluminação interna de LED. Além disso, cada uma das 32 empresas de ônibus terá um layout e uma cor diferente para padronizar e ajudar os usuários a identificar melhor as linhas e as empresas. Uma representação do Ministério Público Especial, o MPE, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, solicita a suspensão dos contratos de concessão das linhas 1, 2 e 4 do metrô. Segundo o TCE, o pedido está sendo avaliado pelos técnicos do órgão. Os detalhes do processo vão estar disponíveis depois da análise pelo Plenário da Corte. Em janeiro deste ano, o órgão autorizou o reinício das obras da linha 4 do metrô, que liga a Zona Sul à Barra da Tijuca, depois de o projeto ter sido alvo de denúncias de superfaturamento no valor de 3 bilhões de reais. O metrô Rio informou que se encontra em dia com as obrigações contratuais e que opera apenas a linha 4. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e a secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, inauguram nesta segunda-feira a primeira clínica da família na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. E, de acordo com a prefeitura, a clínica vai ser a oitava unidade do tipo inaugurada na gestão de Crivella e vai atender mais de 10 mil habitantes da região. O evento também marca a abertura da campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo para crianças de 1 a 4 anos no município. A nova unidade vai realizar, em média, 1.600 consultas médicas por mês. A clínica da família José Neves amplia a cobertura de saúde da família na chamada Área Programática 4.0, que contempla moradores da Barra da Tijuca e Jacarepaguá para 50,47%. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Por meio do projeto Cantos de Leitura da Rede Educaré, o Complexo da Maré vai receber um acervo de 1.200 exemplares de livros que vão se espalhar pelas prateleiras de uma biblioteca a ser montada no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Além dos livros, o projeto, que é patrocinado pela State Grid Brasil Holding por meio da Lei Rouanet, vai contar com doações de material pedagógicos e brinquedos educativos. A instituição atende 400 pessoas de todas as idades. Os atores Nando Cunha e Antônio Pitanga levam à cena a história do reencontro entre pai e filho na montagem Filho do Pai, dirigida por Clarice Carrani. Contexto de Maurício Vita... O Condrama Contemporâneo acontece no Sesc Tijuca, às 8 da noite, de segunda a sexta. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. O espetáculo vai até o dia 19 deste mês. O Sesc Tijuca fica na Rua Barão e Verão de Mesquita, número 539, na zona norte do Rio. Todo domingo, a partir das 10 da manhã, o Centro Cultural João Nogueira oferece programação recreativa gratuita para crianças e adultos. No local, o público pode aproveitar atividades como contação de histórias, troca-troca de livros do acervo da Secretaria Municipal de Cultura, aula de Tai Xin Xuan e além de uma exposição. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas pelo telefone 2597-3897. O Centro Cultural fica na Rua Dias da Cruz, número 170, no centro. O artista contemporâneo Alan Fontes está com uma exposição em cartaz na Galeria Luciana Caravelho. É arte contemporânea a partir desta quarta-feira. Na individual exposição nacional, Alan retrata transformações urbanas ocorridas no Rio em nove pinturas e quatro livros-objetos. A galeria fica na Rua Barão de Aguaripe, número 387, em Ipanema. O local funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. Já nos sábados e domingos, de 11 da manhã às 3 da tarde. A entrada é gratuita. E essas foram as novidades do Cultura Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado e chuva também em temperatura estável. Umidade criativa no ar, 81%. Para amanhã, a previsão é de céu com muita nebulosidade, também com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. E agora, na Ilha do Governador, 21 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. É encerrado o prazo para a realização das convenções. Os partidos políticos terão até às 7 da noite do dia para registrar no Tribunal Superior Eleitoral a chapa completa, com candidatos a presidente e a vice, bem como as siglas que integram a coligação. 14 nomes foram aprovados nas convenções partidárias para disputar a presidência da República em outubro. Somente após o prazo final para registro das candidaturas, os partidos poderão colocar a campanha oficialmente na rua. Segundo a lei eleitoral, a partir do dia 16, os candidatos, partidos políticos e as coligações, poderão fazer comícios e usar equipamento de som fixo. Também podem fazer campanha em carros de som e usar alto-falantes ou amplificadores de som em suas sedes e comitês. O Ministério da Educação informou por meio de uma nota que o pagamento das bolsas de CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, não será suspenso. A nota diz ainda que a valorização da educação é uma das prioridades do governo federal, que em dois anos adotou medidas importantes para o setor. O MEC também informa que os ministros da Educação, Rocieli Soares, e Planejamento Esteves Conago, discutiram medidas estruturantes para a área da educação em seus diferentes níveis, bem como orçamento para o próximo ano, e que as equipes dos dois ministérios têm realizado frequentes reuniões para tratar desse tema. A Advocacia-Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão do decreto do governo de Roraima, que determina aumento de rigor da segurança pública e da vigilância das forças policiais na fronteira com a Venezuela, além da regulamentação de acesso a serviços públicos para eventual atendimento de imigrantes para o Estado. A AGU entende que a medida prejudica os venezuelanos que vieram para o Brasil e configura ato atentatório à justiça, pois interfere em competência federal questionada pelo próprio governo estadual na Corte Suprema. O decreto estabelece ainda mais fiscalização de trânsito contra veículos estrangeiros e também prevê que deverão ser ditadas normas sobre a emissão de carteira de identidade. A Advocacia-Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão do decreto do governo de Roraima e estabelece, assim, maior vigilância nas forças policiais na fronteira com a Venezuela, além da regulamentação de acesso a serviços públicos para eventual atendimento de imigrantes para o Estado. A AGU entende que a medida prejudica os venezuelanos que vieram para o Brasil e configura um ato atentatório à justiça, pois interfere em competência federal questionada pelo próprio governo do Estado na Corte Suprema. E o decreto estabelece ainda mais fiscalização de trânsito contra veículos estrangeiros e também prevê que deverão ser editadas normas sobre a emissão de carteira de identidade. No Rio de Janeiro, 11 horas e 6 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, planeja lançar no próximo sábado a primeira missão com o objetivo de chegar com maior proximidade ao Sol. A Parker Solar Probe poderá analisar com maior importância a estrela solar do nosso sistema, enfrentando milhares de graus Celsius pelo caminho. A nave Parker foi projetada para suportar condições absurdas de calor que passam de 1.300 graus Celsius. Vale dizer que a superfície do Sol pode chegar a 5.500 graus Celsius. Uma empresa residente do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia desenvolveu e já está disponível para aplicar no dia a dia um recurso que pode facilitar a vida de muitos responsáveis que forem buscar crianças e jovens na escola. A New Media criou o aplicativo Painel Saída de Alunos que promete solucionar engarrafamento em frente aos colégios. Para que o painel funcione, é preciso que a escola adquira o software. E funciona da seguinte forma. O responsável por buscar o aluno instala o aplicativo no celular e deixa habilitada a localização por GPS. Quando o carro estiver próximo do local, a ferramenta ativa um alerta que aparece num painel instalado na escola. Dessa forma, facilitará da criança esperar no local de embarque. De acordo com informações da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, sobre um relatório recente sobre telefonia celular no Brasil, houve uma queda de linhas telefônicas no último ano. Entre junho de 2017 e junho de 2018, o país perdeu cerca de 17 milhões de linhas móveis. A agência não aponta o motivo da queda, mas a redução nas taxas de conexão entre operadoras pode ser uma delas. Assim, o usuário não precisa ter chip de diferentes operadoras. Ao todo, o Brasil tem mais de 235 milhões de linhas celulares. E uma pesquisa de exploração indicou que 55 milhões quadrados dos oceanos ainda são considerados intocáveis pela presença humana. Pode parecer muito, mas isso representa apenas 13% dos oceanos do mundo. O estudo foi publicado pela revista Current Biology e é o primeiro levantamento a realizar o mapeamento sistemático do ambiente marinho global, identificando áreas pouco afetadas pelas atividades humanas. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7179 para a compra, R$ 13,7196 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2921 para a compra e R$ 4,2934 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. Inflação de julho, medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 0,51% e a Bovespa opera em alta, de 0,32%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu o congelamento de bens na Turquia dos secretários de Justiça e assuntos internos dos Estados Unidos. Essa é uma resposta a sanções similares impostas por Washington a dois ministros turcos por causa da prisão de um pastor americano. A prisão do líder religioso Andrew Brunson é um dos muitos casos que tem prejudicado a relação entre os dois países. Andrew Craig Brunson, que rejeita as acusações, corre o risco de receber pena de até 35 anos de prisão. A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira a decisão de expulsar o embaixador do Canadá em Riad e de chamar para consultas o seu embaixador em Ottawa devido a uma ingerência cometida em seus assuntos internos. O reino da Arábia Saudita não aceitará ingerências em seus assuntos internos, declarou o Ministério Saudita de Relações Exteriores depois que a Embaixada do Canadá pediu a libertação de militantes pró-direitos humanos presos. As medidas incluem também o congelamento das relações comerciais com o Canadá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência na Califórnia por causa dos incêndios florestais que atingem a região desde 23 de julho, ao afirmar que há um grande desastre na região. Ele determinou que verbas federais sejam liberadas para ajudarem em esforços de recuperação estaduais e locais nas áreas atingidas, de acordo com a Casa Branca. Um incêndio florestal no condado de Mendotino, localizado a 145 quilômetros ao norte de São Francisco, já obrigou quase 16 mil moradores a deixarem suas casas e as autoridades a fecharem um parque nacional. Sete pessoas morreram e mais de 100 casas foram destruídas na região. A presidência da Colômbia que carece de base a afirmação do líder venezuelano, Nicolás Maduro, de que o chefe do Estado colombiano, Juan Manuel Santos, é o responsável pelo suposto atentado contra ele em Caracas. Maduro disse que Santos, que deixa o poder colombiano amanhã, está por trás do suposto atentado contra si, que aconteceu em um ato público com militares em Caracas, e afirmou que já foram capturados alguns dos autores materiais. O presidente da Venezuela fez a declaração num pronunciamento em rede obrigatória de rádio e televisão, três horas depois do incidente, no qual ficaram feridos sete militares. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Anvisa libera novo medicamento para tratamento de câncer de próstata, e a repórter Larissa Lago tem mais informações. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a inclusão de indicação terapêutica do medicamento Xtend para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração. O produto tem registro na agência desde 2014. O medicamento será comercializado na forma farmacêutica de cápsula gelatinosa com 40 miligramas cada. Segundo a Anvisa, estudos apontam que o Xtend apresentou melhora na sobrevida livre de metástases, reduzindo em cerca de 70% o risco do agravamento da doença. Além do Xtend, a agência também aprovou dois novos medicamentos, o Qisqali, indicado para o tratamento avançado do câncer de mama, e o Sinqer, indicado para adultos no tratamento de asma grave. Os três medicamentos estão sendo fabricados fora do Brasil. Reportagem Larissa Lago. Entidades agrícolas elaboram propostas sustentáveis para candidatos à presidência. Mais informações com a repórter Clara Sassi. Mais de 170 entidades do agronegócio brasileiro, como ONGs relacionadas aos setores de meio ambiente e clima, elaboraram um documento com 28 propostas sustentáveis para o mandato do próximo presidente da República. O ofício, lançado nesta sexta-feira pela Coalização Brasil Clima, Florestas e Agricultura, deve ser apresentado até setembro aos presidenciáveis. As propostas nomeadas de mudanças climáticas, riscos e oportunidades para o desenvolvimento do Brasil pretendem garantir um crescimento na preservação da biodiversidade brasileira. É citada também a necessidade de criar impulsos a projetos, nacionais e internacionais, que trabalhem para a diminuição do carbono em atividades agrícolas. Um dos principais pontos indicados pelos membros é que sejam oferecidos incentivos para os donos de propriedades privadas que possuem terras com preservação das áreas nativas. Um dos projetos de lei que já trabalham nesse sentido é a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Em análise no Senado Federal, de acordo com o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e facilitador da coalização, André Guimarães, esses incentivos podem ser através de redução de impostos, de taxas de juros e o pagamento por serviços ambientais. Ele declarou também que é necessário mostrar para os proprietários de terra que as florestas têm valor e, assim, incentivar a produção nas áreas já desmatadas. A gente tem que criar um conjunto de incentivos para remunerar a floresta em pé como uma forma de estimular o produtor que tenha florestas em sua propriedade a mantê-las. Então é criar valor para as florestas em pé, estimulando os produtores a fazerem mais conservação. Antes de iniciar novos projetos agrícolas, é preciso, segundo Guimarães, organizar o território brasileiro através do zoneamento ecológico-econômico, um conjunto de mapas e estudos das regiões mais adequadas para cada atividade no setor. Ele afirmou que há estados e municípios que já iniciaram esse processo que deve ser finalizado em todo o país. Assim que o novo governo tomar posse em 2019, o documento indica que é preciso implantar o mercado brasileiro de redução de emissões, considerando não apenas a redução das emissões, mas também a remoção do carbono da atmosfera. Essa sugestão é baseada na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que prevê a redução de até 38,9% dos gases de efeito estufa até 2020 no Brasil. É o que defende o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. No nosso entendimento, a consecução dessas propostas vai colocar o Brasil numa posição muito mais adequada e muito mais equilibrada para a gente fazer o bom uso da terra no nosso país. A gente não pode esquecer que o uso da terra representa uma parcela substancial do nosso PIB, pois entre um quarto e um terço da nossa economia, dos nossos empregos, das nossas exportações, é diretamente ligado ao uso da terra. O objetivo do movimento e das ações multissetoriais é garantir uma economia de baixo carbono, competitiva, responsável e inclusiva. Mesmo que realizem trabalhos juntos, os setores de mudanças climáticas e produção agrícola também possuem divergências que às vezes bloqueiam a criação de projetos em comum. Reportagem Clara Sassi. Consumidores devem gastar 14 bilhões de reais no Dia dos Pais. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito divulgaram um levantamento que mostra que o Dia dos Pais devem movimentar 13,9 bilhões de reais em todo o país. Segundo o estudo, 61% dos consumidores devem comprar algo para a data. A expectativa é que cerca de 93 milhões de brasileiros façam alguma aquisição para o período. O Dia dos Pais não injeta cifras tão expressivas quanto o Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Mas a data serve como um termômetro para analisar o desempenho do varejo nesse período do ano. É o que explica o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli. O Dia dos Pais não é uma das principais datas comemorativas, mas ele já dá uma ideia de como será o consumo no segundo semestre. Nós temos aí as últimas três datas comemorativas que tivemos, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados, que foram melhores do que nos anos anteriores. De acordo com o levantamento, os consumidores irão gastar, em média, R$ 149,27 com presentes. Entre os entrevistados, 50% pretendem presentear os pais com roupas. Perfumes e cosméticos agradam a 32% dos entrevistados, seguido por calçados e acessórios como cintos, carteiras e relógios. A maioria dos entrevistados informou preferir pagar os presentes à vista, sendo 53% em dinheiro e 22% via cartão de débito. O pagamento via cartão de crédito em parcela única é a modalidade preferida para 16%, enquanto 25% dos consumidores irão parcelar as compras em mais de uma parcela. Entre aqueles que vão dividir o pagamento, a média será de quatro prestações. Isso significa que muitos dos que vão agradar os pais nesta data só terminarão de quitar as prestações no fim do ano. Para o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, é fundamental que os consumidores tenham consciência no momento das compras. É muito importante que as pessoas tenham consciência na hora de comprar, inclusive porque foi demonstrado que a média de prestações que se pretende fazer é de quatro prestações, num momento em que a economia ainda derrapa, temos aí esse momento político bastante delicado, então as pessoas têm que ter aí uma consciência muito grande no consumo. Os shoppings foram citados por 37% dos entrevistados como local das aquisições. As lojas online tiveram 33% da preferência e as lojas de departamento e os shoppings populares aparecem com 20% e 14% respectivamente. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Preço médio dos imóveis caiu pela sétima vez seguida. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. A média do preço dos imóveis residenciais caiu pelo sétimo mês seguido. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo índice FIPSAP, que monitora as variações dos preços de imóveis desse tipo. Segundo a publicação, de junho para julho, a média dos preços caiu 0,7%. Nos últimos meses, o recuo ficou em 0,38%. Só em 2018, segundo o monitoramento da FIPSAP, Até julho, o preço médio de venda de um imóvel residencial caiu 0,23%. Considerando a inflação apresentada pelo IPCA, a queda em 2018 tem valor real de 3,05%. Ao todo, são observadas 20 cidades para o levantamento. Dessas, 10 tiveram queda em seus preços. Em julho, Niterói, Rio de Janeiro e Curitiba apresentaram as maiores variações negativas no preço. Por outro lado, Goiânia e Distrito Federal com 0,40% e Contagem com 0,38% são as regiões com maior valorização do preço do imóvel. Em julho, o valor médio de venda nas 20 cidades ficou em R$ 7.534,00 por metro quadrado. A cidade do Rio de Janeiro tem o maior valor de metro quadrado, com média de R$ 9.512,00. São Paulo vem na sequência com R$ 8.797,00, e o Distrito Federal completa o pódio com um metro quadrado de R$ 7.785,00. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miros Marçalês. Fluminense perde a oportunidade de subir na tabela ao empatar com o Bahia. Vocês vão contar tudo para a gente agora. Sim, Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Lônia, bom dia, Miros Mar, bom dia para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa rodada mais ou menos para os cariocas, né? Mais para menos, né? Diga-se de passagem. Nenhuma vitória dos clubes do Rio de Janeiro. Vamos começar com aquele que teve o menos pior resultado. Não sei se esse termo existe. O Fluminense que acabou ontem empatando diante do Bahia, no Maracanã, pelo placar de 1x0. Acho que foi um empate até meio doloroso, porque o Fluminense estava, não tinha tantas condições de ganhar esse jogo. O gol saiu no final da partida. O Fluminense começou no primeiro tempo avassalador, com um belo gol do Pedro, que, aliás, assumiu a ponta em definitivo da artilharia do Brasileirão, mostrando que está crescendo cada vez mais no comando do ataque do Tricolor. 63% dos gols do Fluminense passam pelos pés dele. Sim, incrível. A versatilidade. A gente pensa que ele, por ser um camisa nova, ele fica na área. Não, ele participa muito. Isso é muito interessante. Ele é um atacante moderno. Ele é um atacante moderno. Mais ou menos o que o Henrique Dourado fazia no ano passado com o Fluminense. Porque os jogadores do Fluminense jogam em direção a ele, em função do Pedro, em função de um centroavante. Isso vem funcionando bastante. O Pedro mostrou isso ontem. Infelizmente, a zaga do Fluminense não ficou atenta nos cruzamentos e acabou tomando um gol de empate. Que foi um gol legal, né? Um gol legal, mas, porém, bobo por parte do sistema defensivo. Agora o Fluminense ficou estacionado ali na tabela. A gente tem que agora se recuperar já na próxima rodada, quando enfrenta o Internacional, na outra segunda-feira, no Maracanã. O Fluminense saia na nona posição com 22 pontos. O Fluminense perdeu uma chance de subir na tabela e vai ter uma sequência em casa. Pegou o Bahia agora no Maracanã. Vai ter o Internacional na próxima rodada também no Maracanã. Então tinha tudo perfeito para caminhar seis pontos e brigar ali, tentar almejar uma vaga na pré-libertadores, pelo menos. Acabou dando essa bobeira e a vida que segue, né? É, a vida que segue também está falando da torcida do Vasco da Gama. O Vasco, o torcedor vascaíno está acordando meio alegre, meio triste, podemos dizer assim. Por quê? Se toma de bipolar. Exato. Por quê? Está triste porque o Vasco, infelizmente, não conseguiu segurar a pressão São Paulina ontem no Morumbi. O São Paulo, que acabou ontem ganhando o Vasco da Gama pelo placar de 2x1. O São Paulo fez só o primeiro... Na primeira tarde, o São Paulo fez só o gol. O Vasco conseguiu controlar o sistema ofensivo do São Paulo. O São Paulo foi isso no jogo, né? Fez os gols e só. Exato. E no segundo tempo, o Vasco soube aproveitar esse nivelamento que teve com o São Paulo e conseguiu um empate com o Iago Pikachu, uma bela jogada. E dava pra virar. E dava, tinha totais condições. Sendo que o Diego Agui fez uma excelente substituição, tirou o Diego Souza e também tirou o Nenê. Os dois não estavam indo bem no comando de São Paulo. Entrou, se eu não me engano, eu não esqueci. Entrou o Trelles e o outro jogador que me fugiu o nome. Que entrou, que participou da jogada. O Trelles fez o gol, né? Sim, exatamente. Ele entrou e fez o gol da vitória do São Paulo. Entrou quatro minutos depois, a tempo dele fazer o gol. Destaca também que o time do São Paulo é um time, apesar de não querer muito a bola, abrir mão da porta de bota, é um time de contra-ataque, é um time muito aguerrido. E o Vasco, infelizmente, não conseguiu controlar. Faz parte da nossa uruguaia, né? Que é o treinador Diego Aguirre, do São Paulo, né? O uruguaio, que pode no futuro assumir a seleção uruguaia, né? Na Celeste. Sim. Então já faz parte dela ser mais aguerrido e não querer tanta posse de bola. Resultado que foi ruim pro Vasco e também pro Flamengo, que agora vai ter que seguir o novo líder, né? É isso que eu ia falar. A parte boa que eu não citei aqui é que a torcida do Vasco ainda está encarnando na torcida do Flamengo, que perdeu a liderança pro São Paulo. Só pra deixar clara a informação, quem entrou foi o Carneiro. Carneiro entrou no segundo... Entrou na segunda etapa, no lugar do Nenê, enquanto que o Trelles entrou no lugar do Diego Souza. Aliás, destacar também a excelente atuação, a função tática dos dois pontos do São Paulo. Tanto o Rojas, que marcou o primeiro gol, e do Everton. Todos os gols passam por esses dois jogadores. Incrível. O Everton que entrou muito bem no São Paulo. Até agora o Flamengo sentindo essa perda, né? Porque depois que ele saiu, o Flamengo tá ainda bem, mas São Paulo caiu como uma luva. Sim, era um jogador muito versátil. Isso é muito interessante. O Vasco que volta a campo já na quinta-feira pra enfrentar a LDU pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, enfrenta o Palmeiras também em São Paulo no próximo domingo, às 7 horas da noite. Vamos falar então do Botafogo. Botafogo que vai apresentar daqui a pouco o técnico Zé Ricardo. Ele que vai assinar até o final de 2020 com o comando alvinegro. Ele que, mais uma vez, a gente até comentava isso aqui no Grande Jornal, vai ficar marcado pelo futebol por treinar só por clubes cariocas. Eu acho que ele tinha que ganhar uma experiência em outros estados, até mesmo em outros países. Mas em relação à equipe, o Botafogo já mostrou uma diferença já no jogo contra o Santos. Apesar da atrapalhada que a arbitragem fez no final do jogo, marcando gol, desmarcando gol, de forma irregular. E pode ferrar o Botafogo ainda no próximo... Pode complicar ainda mais. Essas próximas rodadas. Por quê? Teve o gol, o juiz tinha marcado o gol para o Botafogo, do Renatinho. Sim. Só que o árbitro sinalizou no final da jogada impedimento. Só que o cara que estava impedido não participou da jogada e ele acabou errando. A torcida ficou muito nervosa com essa situação. Já é a reta final do jogo, há 41 minutos. Quando acabou o jogo, a torcida começou a remessar um monte de copos no juiz e na polícia. O juiz assinou isso. Ele estava fazendo a segurança dos árbitros. Acabou atingindo a cabeça do guarda que estava fazendo a proteção do Bandeirinha. Ou seja, o Botafogo corre um certo risco de perder alguns mandos de campos na sequência do Brasileiro. E também me chamou muita atenção que o time mudou um pouco o jeito de jogar contra o Santos. E a postura foi totalmente diferente dos cinco jogos com o Paquetá. Nossa, o Botafogo estava com uma vontade de jogar ontem. Empatou e jogou bem. E quando jogou com a Chapecoense e ganhou, por exemplo, jogou muito mal. E outro ponto também positivo foi o lateral Yuri, que jogou com uma personalidade que estava faltando ao Botafogo. Pois é. E falando do Flamengo, o Flamengo ainda vive a situação do Guerreiro. Cujo contrato termina já no próximo domingo. E ainda surgiu uma informação divulgada pelo jornalista Anselmo Góes, no jornal O Globo. Falando que o Flamengo tem os laudos comprovando que o Guerreiro tem condições de entrar em campo. Mas que ele quer se poupar porque ele vai completar sempre uma partida. E isso o impediria de atuar para outras equipes do futebol nacional. Já surgiu as propostas do Santos para levá-lo. E fica meio constrangedor a situação dele no Flamengo. Fica cada vez mais difícil com essa informação que foi divulgada pelo jornal O Globo. Na verdade, está feia a situação dele porque o Flamengo ajudou bastante ele na época que ele estava suspenso pelo doping. E ele, se for pegar o retrospecto, fez menos gols com o Hernani Brocador. Sim. Então, não foi uma passagem das melhores dele pelo Flamengo. Tudo bem que foi atrapalhado pela parte do doping. Fez o gol do título estadual do Flamengo em 2017. Mas é muito pouco por um cara que ganha 900 mil e é atacante principal da seleção peruana. Verdade. Então, vamos passar rapidinho os jogos que movimentaram a rodada do Brasileirão. Tivemos um empate sem gols entre Botafogo e Santos e Atlético Paranaense. Fora de casa, o Ceará derrotou o Paraná Clube por 1 a 0. Tivemos um outro empate sem gols entre América Mineira e Palmeiras. Vitória e Cruzeiro ficaram também no 1 a 1. Muito empate. Esporte Shopping com a gente também no mesmo placar, 1 a 1 lá em Recife. A rodada vai ser finalizada às 8 da noite desta segunda-feira entre Atlético Mineiro e Internacional. Por hoje só, Mirosmar? É, por hoje sim. E outra curiosidade, né? Corinthians, Santos e Palmeiras, os trânsito ficam no 0 a 0. Verdade, verdade. Com as informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 59 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Metrorio pode ter concessão de três linhas suspensas. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inaugura a Clínica da Família na Cidade de Deus. Cartões de débito lideram crescimento dos meios de pagamento em 2017. A Divulgacia-Geral da União pede suspensão do decreto do governo de Roraima sobre imigrante. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara estado de emergência na Califórnia por causa de incêndios. Colômbia diz que a acusação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a Santos carece de base. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Larissa Lago. Clara Sassi. Paulo Henrique Gomes. Rafael Costa. Timiros Marçalhes. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Jefferson Viola. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal de Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Sorriso na Rio.